No final desse ano a gente vai ter chegando finalmente a nova geração de consoles, vai ser lançado o Playstation 5 e o Xbox Series X e claro que durante esse ano todo a gente vai ter aí muitas comparações em relação a esses dois novos produtos comparando os gráficos, comparando o poder, especificações, jogos, features, então tipo, isso é uma coisa normal quando a gente tem uma nova geração e dois novos produtos concorrentes e claro que a gente também vai ter pesquisas para saber o que os jogadores querem e é o que está acontecendo nesse exato momento saiu uma pesquisa bem interessante perguntando para as pessoas quais são os recursos dos consoles que são mais importantes para elas o que elas esperam desses consoles, o que elas querem nos consoles e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, então galera quem fala com vocês é o White então vamos ver essas pesquisas e vamos debater junto sobre esses dados e essas informações, beleza? Antes de mais nada se você for novo aqui na central não esqueça de se inscrever, a gente posta dois vídeos por dia um ao meio dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Então vamos lá galera, essa matéria aqui vem do site gameindustry.biz, eles fazem matérias bem interessantes e eles estão falando de uma pesquisa da GameTrack que pegou 8 mil jogadores de 11 a 64 anos no Reino Unido, Alemanha, Espanha, França e Itália então é um número bem grande de jogadores até para uma pesquisa e são várias idades e pegou ali uma boa parte da Europa que é um dos maiores mercados então vamos lá, primeira informação bem importante, os melhores gráficos são amplamente aceitos como importantes nos mercados europeus com 68% de todos os jogadores pesquisados considerando ele importante e apenas em pessoas de consoles esse número sobe para quase 80% são 78% de importância apesar dessa pesquisa ser só na Europa, eu acho que esses números refletem não só lá, mas também todo mundo, uma boa parte dos jogadores acha importante sim a questão gráfica, eu por exemplo, se você perguntar para mim ah, você quer jogar White em 1080 ou 720p? eu vou, prefiro jogar em 1080 você prefere jogar com os gráficos no Ultra ou no Low? eu prefiro jogar no Ultra, tá ligado? então é meio lógico isso, as pessoas sempre vão procurar o melhor produto tanto é que no começo dessa geração do Playstation 4 e Xbox One o Playstation saiu na frente por causa das resoluções se você comparar os dois consoles, claramente ali você vê que o Playstation tem uma pequena vantagem e aí as pessoas preferiram comprar o console que tem mais poder de hardware para rodar os jogos melhores então isso é uma coisa normal, na próxima geração eu acredito que vai ser a mesma coisa saindo os specs dos consoles se o Playstation for mais forte, as pessoas vão se inclinar para o Playstation se o Xbox for mais forte, as pessoas vão se inclinar a comprar um Xbox é meio lógico isso o único outro recurso que chegou a esse nível de consenso entre participantes foi o menor tempo de carregamento ao jogar jogos digitais 63% de todos os jogadores pesquisados consideram esse fator importante e 71% são jogadores de consoles só pegando consoles 71% acha importante isso eu acho que todo mundo concorda que tempo de loading é uma desgraça você morre no jogo e tem um loading de 40 segundos sendo que seria bom se fosse instantâneo e quando você vai entrar num jogo também tem um loading gigantesco para carregar mapa então assim, quanto menos loading, diminuir esse tempo é muito bom inclusive nessa geração a gente vai ter a implementação nos consoles de SSD que vai ser muito mais rápido para os loadings inclusive a gente já trouxe um vídeo aqui na central mostrando para vocês o Playstation 5 em ação e nesse vídeo mostra o poder desse SSD como ele faz ficar mais rápido a questão dos jogos isso é muito interessante eu concordo totalmente com essa pesquisa aqui eu me incluo nesse número de pessoas aqui que concorda que o loading é muito importante apesar da ênfase no visual, nos gráficos a resolução de 8K não são consideradas tão importantes quanto muitos outros recursos apenas 40% de todos os jogadores pesquisados consideram o suporte a 8K importante para consoles de próxima geração esse número chegou a quase 50% quando se olha apenas para jogadores de console sinceramente cara, olha só, 8K, 8K, é suporte a 8K né é importante citar isso, não seria tipo jogos em 4K talvez ali, sei lá, um jogo indie, um jogo mais tranquilo de botar em 8K pode até ser mas pega um Red Dead Redemption 2, um Cyberpunk 2077 não vai rodar em 8K tá ligado, é muito difícil, os consoles não vão aguentar então o suporte a 8K seria, sei lá, para ver vídeo no YouTube né e você vê que as tecnologias 8K estão avançando mas cara, o 4K não é ainda padrão imagina 8K, eu ainda não tenho uma TV 4K eu tenho um monitor 4K para poder jogar no PC mas uma TV 4K para o console, por exemplo, não tenho então muitas pessoas não tem esse recurso ainda imagina 8K, então eu até me surpreendi com o número de 40% e 50% nos consoles querendo esse recurso tá e aí tem outros recursos né como por exemplo, controles de movimento, compatibilidade com versões anteriores e capacidade de jogar jogos físicos esses 3 recursos publicados, eles tem números bastante semelhantes os controles de movimento foram importantes para 49% de todos os jogadores e 57% só de consoles sinceramente, eu não tô ligando para controle de movimento a compatibilidade com versões anteriores era importante para 48% de todos os jogadores pesquisados e quase 60% só de consoles isso é uma coisa que eu também concordo que é extremamente importante você ter uma biblioteca antiga de jogos no seu console atual é muito bom você não ter que ligar o console antigo ou ter que comprar um console antigo para rodar seus jogos anteriores você poder rodar no jogo atual, no console atual é muito interessante inclusive você não perde o dinheiro que você gastou durante anos então, sei lá, você gastou muito dinheiro no Play 4 e no Xbox One e aí, do nada, as empresas simplesmente não vão colocar uma retro você não vai poder usar esses jogos mais é meio tenso, né? seria interessante todas as empresas fazerem isso e é o que provavelmente vai acontecer agora com o Playstation 5 e o Xbox Series X o Xbox a gente sabe que vai ter mas o Playstation 5 ainda não foi confirmado oficialmente a gente tá esperando aí mais informações também eles falam sobre jogos físicos, né? que é importante para 47% de todos os jogadores pesquisados e 58% dos jogadores de console eu, sinceramente, não me importo tanto com mídia física porque todos os jogos praticamente que eu tenho são digitais em casa eu devo ter 3 ou 4 mídia física só então, pra mim, o digital ainda é mais importante mas as pessoas ainda gostam de colecionar, né? até tem aquela questão de jogos digitais às vezes você pode perder a licença desse jogo, né? talvez o jogo para de vender, etc e você tendo a mídia física ali você tem uma garantia de poder jogar às vezes, né? se o jogo for totalmente online aí você tá ferrado de qualquer jeito mas as pessoas gostam ainda de ter ali a opção de ter uma mídia física, né? a capacidade de transmitir jogos e aplicativos que não são sobre jogos também foram pesquisados nessa matéria a transmissão, né? pra fazer live foi importante pra 44% de todos os jogadores pesquisados e 51% dos consoles a galera gosta de fazer live jogando aí dos consoles isso é inevitável hoje em dia tem que ter no console, né? e enquanto os aplicativos que não são de jogos foram consideradas importantes pra 41% geral e 52% do grupo de consoles interessante também, né? você quer ver ali uma Netflix quer ter um aplicativo ali como um Discord da vida é interessante você ter no console também quanto aos recursos de menor prioridade tipo, a galera não se importa tanto é a realidade virtual e o modo portátil disponível a realidade virtual foi importante pra 37% de todos os jogadores com o modo portátil um pouco maior que foi 38% sinceramente, o VR, cara ele tá em evolução ele vai crescer nos próximos anos talvez 5, 6, 7 anos a gente tenha jogos incríveis de VR a gente já tem bons jogos mas ainda a galera não não tá muito familiarizada não tá comprando ainda o VR, né? poucas pessoas compraram, por exemplo o Playstation VR e tem esse recurso disponível eu sinceramente não pretendo comprar por um bom tempo eu não me vejo jogando VR por muito tempo seria um produto que eu compraria e ficaria aqui no canto jogado pegando poeira então, sinceramente pra mim não me importa tanto e o console portátil que eu uso atualmente é o Switch então, se lançassem um outro console talvez eu não compraria porque eu já tenho um que eu tô usando atualmente então, por esses números, galera o que a gente percebe? que sim, o poder do console ainda é algo extremamente importante vai ter comparações quando saem as especificações do Xbox Series X e do Playstation 5 e as pessoas que forem comprar um console de próxima geração provavelmente aí 60, 70% delas vai decidir se vai comprar esse console por causa do poder claro que é combinado as coisas não é somente o poder tem também você pegar os serviços pegar as funcionalidades pegar os jogos, né? então, é tudo junto é tudo nesse pacote mas assim, o console que for mais forte ele já sai um pouco mais na frente porque a galera curte muito jogar o game na melhor qualidade eu não sei vocês mas pra mim essa matéria aqui falou meio que o óbvio é o que eu já concordo assim eu também sou desse jeito mas eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso comenta aí vamos debater junto nos comentários sobre esses dados e o que vocês concordam e discordam da pesquisa beleza? galera, então se você curtiu esse vídeo não esqueça de se inscrever aqui na central a gente posta dois vídeos por dia um ao meio de um às sete da noite então se inscreva ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui na central e no mundo dos games beleza? galera, então aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo até mais fui